O Creta Agrícola é um banco que nos preocupa com a vida das pessoas, com as empresas e com os seus clientes, de modo a melhorar a sua atividade e, consequentemente, trazer mais rendimento, mais rentabilidade. A CA Seguros é a seguradora do crédito agrícola para os campos de não vida. Depois já também é a seguradora de vida, a CA Vida. Somos uma seguradora para todo o tipo de produtos, portanto, damos resposta às necessidades de clientes do crédito agrícola. Mas temos uma particularidade natural, portanto, dentro do crédito agrícola, de apostarmos muito no setor primário e somos, talvez até mesmo reconhecidamente pelo mercado, a companhia mais especializada nos seguros do ramo de colheitas. Para nós é sempre muito gratificante porque entendemos um prémio desta natureza como o culminar de todo o trabalho que é feito na parte da viticultura pelos nossos viticultores que passam dias e dias ao frio, ao calor na vinha e depois temos o dever de transformar essas boas uvas num grande vinho. Isto é um projeto que vai mais do que um produtor, é um projeto de uma região da Bairrada que permanentemente se quer associar aos grandes feitos do país. O ano passado esteve com o centenário das comemorações de Fátima que na criação de um esmante alusivo a isso e agora quis-se associar com a Câmara de Ilhovo àquilo que é uma grande arte do nosso povo português que é a faina maior, que é a pesca do bacalhau. E foi um projeto de uma região inteira que se uniu em torno destes esmantes, destes vinhos que criámos entre a Rota da Bairrada e a Câmara Municipal de Ilhovo. E eu queria deixar aqui uma nota muito importante ao Crédito Agrícola de Anadia, o Balcão de Anadia que tem sido um parceiro ímpar da Rota da Bairrada e de toda a região e eu não ficaria bem comigo próprio se neste momento de vitória em que nós ganhamos não deixasse esta palavra de agradecimento a estas pessoas que desde o primeiro ano, desde o primeiro momento em que a Rota da Bairrada foi criada acreditaram. Quando não havia nada, quando não havia ninguém, quando as coisas estavam no zero eles foram os primeiros a acreditar. O primeiro vinho que lançamos foi o ano passado, veio à prova, recebeu uma medalha de ouro foi uma turiga nacional de 92% com 8% de cirá a primeira prova cega recebeu uma medalha de ouro este ano mandámos dois, um primeiro branco e o segundo tinto um cirá também de 2016 e fomos premiados. Este prémio para nós significa o reconhecimento de um projeto de família nós somos um pequeno produtor alentejano, um projeto muito familiar vinhos feitos com muito amor, com muita paixão e é um reconhecimento do nosso trabalho especialmente do meu pai, dos meus irmãos que se têm dedicado a este projeto há tanto tempo, o nosso inólogo o Jair Francisco Pimenta e portanto estamos muito contentes. Foi investido na própria propriedade na vinha, na adega e pronto, de facto foi ótimo termos este banco a apoiar-nos estamos satisfeitos por isso. Apoiamos porque a gente tem outros negócios mas nomeadamente este tem que se investir muito porque a terra primeiro tem que se plantar tem que se cuidar e depois os resultados bem à frente ao mar tem que fazer do vinho o vinho tem que ser bom é uma coisa que demora e a banca aí e o crédito nomealmente é mais ajudado naquilo que a gente necessita e quando bate à porta está sempre recetivo. A Grícola é sempre um parceiro no negócio de qualquer produtor obviamente sendo nós produtores de vinhos somos realmente apoiados por um banco de proximidade com maior vertente para a agricultura maior proximidade e isso para nós tem sido bastante importante. Essas vinhas antigas são como um palácio nós vemos palácios que estão em ruínas e depois de se recuperar dizemos coisa bonita que está ali ainda bem que alguém fez com as vinhas também é um pouco isso também é património nós temos que preservar aquilo e principalmente os turistas os estrangeiros quando nos visitam quando me visitam querem ver essas vinhas porque realmente são diferentes daquelas todas alinhadinhas todas certinhas eu também tenho mas eles não aquilo já há em todo o lado aquelas vinhas todas desordenadas e agora nesta altura que estão tão bonitas vermelhas, amarelas verdes, castanhas um pouco acho que isso é muito bonito tem apanhado apoio desde o princípio no início mesmo quando começámos a fazer a plantação das vinhas e mais tarde quando implementámos toda a adega portanto tem sido um suporte fantástico financeiro o concreto agrícola que é uma instituição que já tem 107 anos de existência e portanto ele próprio foi fundado por agricultores que na altura tinham necessidade de uma alavanca financeira para apoiar as suas atividades agrícolas na altura a banca comercial demitiu-se não lhe interessava este setor se hoje temos agricultura no país muito se deve também a este apoio que as caixas têm dado ao nível do investimento da produção este evento se quiser e estes prémios é o reconhecimento nosso, público sobre aquilo que é o sucesso do setor o sucesso dos produtores no fundo é a forma de nós lhes dizermos a eles obrigada obrigada pelos vinhos que produzem pela fantástica qualidade que nos presenteiam e obrigado pelo contributo que dão para o país para o território para a economia e para o ambiente e aí e aí e aí Obrigado.